Começa agora! Diário Econômico Um oferecimento do Canal Rural Uma análise das principais informações que impactam os mercados A economia global e do Brasil De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube Fala pessoal, bom dia! Meu nome é Igor Kadilhaque, economista aqui do PicPay e sejam bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024 Com poucos indicadores econômicos, a semana passada foi guiada por dois principais fatores O primeiro foi a alta dos juros dos Treasuries e do dólar Reflexo da crescente expectativa de uma vitória de Donald Trump na corrida presidencial e da resiliência da economia americana Inclusive, essa que foi a nossa pauta do Diário da Última Quinta Esse cenário tem demandado que os discursos dos diretores do Fed sejam moderados reforçando cada vez mais cortes de 25 nas próximas reuniões Bom, e o segundo fator foi a temporada de balanços por lá É verdade que ainda tem mais da metade dos resultados para sair Mas no geral, mais de 70% das empresas tem superado as projeções dos analistas Especialmente no setor de tecnologia No fundo, a performance das bolsas poderia ter sido bem melhor se não fossem as incertezas Tanto eleitorais como geopolíticas Mas o contexto exige uma certa aversão a risco Já nas commodities, o petróleo teve forte recuperação ao longo da semana No Brasil, apesar da arrecadação federal recorde em setembro Não é mais possível resolver nosso problema fiscal pela receita Ela vem forte já tem um tempo e as preocupações devem continuar Até que haja uma revisão de gastos estruturais O grande destaque foi o IPCA 15 de outubro Além do headline mais salgado, o qualitativo veio pior que o esperado Aquela boa dinâmica inflacionária no curto prazo que estávamos vendo Já não é mais tão verdade E quando olhamos à frente, as expectativas são ainda mais assustadoras Mesmo com a energia indo para a bandeira amarela em novembro Estamos no limite para terminar mais um ano com a inflação acima do teto da meta E 2025 tem ficado cada vez mais desancorada Durante a reunião do FMI, os diretores do Banco Central Reafirmaram um compromisso com a convergência da inflação para a meta A curva de juros acabou refletindo essa sinalização Reduzindo a inclinação Ou seja, com alta nos curtos e queda nos longos Já é praticamente dado uma alta de 50 na Selic na reunião de novembro Para fechar, na moeda e na bolsa, tanto o Real como o Ibovespa Acabaram desvalorizando um pouco Para essa semana, a agenda é movimentada, principalmente aqui no Brasil Com o fim do segundo turno das eleições municipais A agenda política volta com força total O mercado está atento à promessa de divulgação do plano de revisão dos gastos federais Uma peça essencial para o equilíbrio fiscal Além disso, o Congresso pode avançar na regulamentação da reforma tributária E no projeto das emendas parlamentares negociadas com o STF Nos indicadores, teremos um batalhão de dados de setembro O Banco Central divulga os números das contas externas, crédito e o fiscal consolidado do setor público No geral, esperamos resultados relativamente positivos O fiscal e o externo devem mostrar déficits menores Por outro lado, o crédito deve mostrar desaceleração Tanto no segmento de pessoas físicas como jurídicas De toda forma, aqui o quadro segue favorável No mercado de trabalho, projetamos mais uma nova rodada de números positivos O Caged deve mostrar uma criação líquida de 200 mil vagas E a PNAD, que está no seu menor desemprego de toda a história Deve recuar de 6,6% para 6,5% na série original Mostrando uma leve aceleração em termos dessazonalizados Mas ainda continuando em 6,6% Para fechar, o IBGE traz a produção industrial Esperamos um crescimento de 1,4% Mostrando uma recuperação frente ao início do semestre Nos Estados Unidos, teremos dados importantes de atividade econômica e inflação Ao longo da semana, vão saindo os números do mercado de trabalho Com o principal destaque sendo o payroll de outubro, que sai na sexta Devido aos furacões, pelas greves e contratações lentas O relatório deve mostrar uma desaceleração significativa Mas com a taxa de desemprego permanecendo estável Além disso, teremos os primeiros números do PIB do terceiro trimestre O mercado espera uma expansão sólida, puxada por um consumo forte Nos preços, teremos o deflator do consumo de setembro Indicador preferido do FED para monitorar a inflação A expectativa é de uma leve alta mensal Mas uma desaceleração no acumulado anual Tanto para o índice cheio, quanto para o núcleo Apesar de um certo alívio nos preços de habitação Os custos de passagens aéreas e serviços de saúde Devem pressionar o núcleo do PCI No cenário internacional, também vale ficar de olho Na decisão de política monetária do Japão Não devemos ter grandes novidades Os juros devem continuar no 0,25% Mas o passado, já não tão recente Nos mostrou o potencial que tem o carry trade Bom dia, bons negócios e sorte sempre